A vó era parecida com a Eliana, né? Era, era sim. Era parecida com a vó. Apesar da roupa da época, né? Apesar da roupa da época. Não, mas até que pra época tinha umas roupas bonitas, rendadas. Não, tem algumas roupas, né, Tânia? Principalmente não é assim. Ah, nunca tem muito foto do teu avô, não. Muito bonito.